Fique por dentro do que acontece na Prefeitura de Vazia Grande nos destaques da semana. A Prefeitura de Vazia Grande retomou o projeto Mulheres Empreendedoras. Ao menos 400 mulheres de diferentes bairros da cidade finalizam o ano participando da ação, que promove cursos através da Secretaria de Assistência Social. Além de contribuir para o reforço do orçamento doméstico, as rodas de oficina do projeto social funcionam como uma terapia em grupo, promovendo o resgate da autoestima e da autoconfiança dessas mulheres. Vários cursos vieram para cá e eu vim fazer aprender com as meninas um pouco de casa. É muito importante para a Vazia Grande que tenhamos ações assim, que incentivem, que busquem maneiras para que essa mulher seja mais independente, tenha mais autonomia. Mulheres Empreendedoras está de volta e no ano que vem vamos avançar ainda mais. Mulheres Empreendedoras para mim tem esses dois objetivos principais. Trazer ensinamento que pode agregar renda, mas também servir de um momento em que as mulheres possam confraternizar, partilhar uma com a outra experiências de vidas e se fortalecer para juntas seguirem. Na área da educação, mais de 2 mil alunos da Rede Pública Municipal de Ensino participaram do primeiro concurso de redação e desenho promovido pelo Corpo de Bombeiros de Vazia Grande. O objetivo foi educar as futuras gerações sobre os prejuízos que as queimadas causam à saúde e ao meio ambiente. Além de conhecer de perto o trabalho desses heróis, as crianças tiveram um dia de bombeiro, conheceram seus equipamentos, simularam um combate de incêndio e puderam passear no caminhão de bombeiros, que tanto desperta a curiosidade dos jovens e adultos. Com certeza essas crianças, além do aprendizado, levaram isso também para as suas famílias, dizendo não às queimadas. Na minha redação está falando sobre as queimadas no Pantanal e sobre não fazer queimadas em locais públicos também, porque pode afetar a nossa respiração. Eu fiz o macaquinho chorando por chuva, se lamentando porque não chovia e a mata pegando fogo. E conscientizando as crianças, estaremos conscientizando a atual e a futura geração de que o meio ambiente seguro e equilibrado é o que nos garante os demais direitos. O direito à saúde, o direito à vida, a uma moradia adequada. No meio ambiente, a parceria com uma empresa de reciclagem, o Instituto Lixo Zero Brasil, conquistou para o município o primeiro ecoponto de recicláveis e vidros, localizado no bairro Cristo Rei. A novidade fez parte das atividades da Semana do Lixo Zero, que contou com a primeira edição da caminhada ecológica e mutirão de limpeza no Parque Bernardo Berneck, além de oficinas de reciclagem e compostagem nas escolas municipais. Todos os anos, nós vamos, a partir de agora, realizar esse evento para fazer um trabalho de educação junto à sociedade vasagrandense, no sentido de não descartar lixo em locais inapropriados. Na defesa social, homens e mulheres da Guarda Municipal de Vazagrande receberam certificado pela realização do curso especial para tripulação de embarcações da Marinha do Brasil. Com aulas teóricas e práticas, administrado pela Delegacia Fluvial de Cuiabá, os agentes aprenderam a tripular pequenas embarcações utilizadas em fiscalizações e ações de salvamento da defesa civil. Na saúde, a Prefeitura de Vazagrande inovou mais uma vez e descentralizou a vacinação contra a Covid-19, levando a vacina mais próxima da população. Oito unidades de saúde nos bairros da cidade atendem de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 16 horas da tarde. Os pontos de vacinação do Ginásio Fiotão, Parque Benec e na Clínica Médica da Univag ainda permanecem. A programação de vacinação dos postos de saúde e o agendamento da vacina devem ser feitos no site da Prefeitura, na aba Imunização. Na gestão fazendária, a oportunidade para quitar dívidas de IPTU, ISSQN, Alvará e outras taxas com até 95% de desconto à vista nos juros e multas vai até o dia 30 de novembro. É um mutirão fiscal da Prefeitura de Vazagrande. Além dos descontos proporcionais, é possível parcelar dívidas. Os parcelamentos podem ser feitos pelo site do município, tanto o pagamento do ano vigente como dos anos anteriores, e temos a opção também por cartão de crédito. Essas e outras notícias você confere no site www.vazagrande.mt.gov.br e nas redes sociais. Prefeitura de Vazagrande. Mais por você. Mais por Vazagrande.